Pessoal de casa, como é que surgiu esse convite? A Valentina me mandou uma mensagem. Na verdade, a gente tem uns amigos em comum. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo que... Me convidando, na verdade, pra fazer uma live. Daí eu falei assim, vambora. Ela perguntou sobre o que eu queria falar. E eu falei assim, eu quero falar sobre você, sobre a sua história, sobre a sua luz, sobre, né? Eu acho que você tem muito o que contar pra gente. Acho que a gente pode aprender muito com você, Valentina. O que você acha? Você quer ser influenciadora digital, não quer? Então, eu já sou, porque eu gosto de compartilhar um pouco da minha opinião pras pessoas sobre... Tudo assim, um pouco da vida. Sobre o meu tratamento oncológico, ajudar as outras crianças que estão fazendo tratamento oncológico. E ajudar, assim... Quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? Onze. Onze anos, mas com cabeça de dezoito, né? Você falou. Então, você já tá influenciando muita gente. Você já é uma influenciadora digital. Aliás, é uma verdadeira influenciadora digital, né, Valentina? Porque tem tanto influenciador digital aí que só tá desinfluenciando, né? Tem gente até fazendo festa aí, enfim, no meio da pandemia. Então, que bom que a gente tem influenciadores digitais que nem você. Passando uma mensagem tão positiva, assim. Sim. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu moro em São Paulo. Atualmente, desde 2016, porque eu, em 2016, fiz um dos meus tratamentos oncológicos. Eu tive câncer cinco vezes. Eu tive... Voltou o câncer. Com quantos anos apareceu a primeira vez? Com quantos anos apareceu a primeira vez? Eu tinha... Eu tinha um mês e meio. Apareceu um câncer chamado retinoblastoma. Que apareceu nos dois olhos. Que é na retina do olho. E daí, eu me tratei. E deu tudo certo. Só que voltou. Daí, eu tive que retirar esse olho aqui. O globo ocular esquerdo. E daí, ficou tudo bem de novo. Só que o câncer voltou novamente de uns anos depois. Na coluna. Eu tive que operar a coluna. Daí, os médicos até diziam que eu não ia mais conseguir andar. Que eu ia ter muito problema. Mas agora eu tô bem. Graças a Deus. Eu tô conseguindo andar. Eu danço. Faço muitas coisas. E em 2016, voltou. Aqui no lado do olho. Eu tava sentindo muita dor de cabeça. E quando a gente foi fazer os exames. Era um outro tipo de câncer. Daí, eu tava morando em Fortaleza. Porque meu pai, ele é vendedor de eletrodomésticos. Daí, ele vende pro norte e nordeste. Daí, a gente teve que se mudar pra lá. Mas, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Linda. Então, em 2016, eu tive que vir pra cá pra me tratar aqui em São Paulo. Porque a gente acredita que aqui tem um tratamento melhor do que em Porto Alegre e outros lugares. Então, eu tô, desde 2016, morando aqui. Você gosta de São Paulo? Gosto. E você fez muitos amigos aí, já? Eu tenho bastante amigas. Eu vi que você é bastante popular, né, Valentina? Pessoas gostam bastante de você. Por que você acha isso? Eu acho isso... Legal, assim. Porque eu acredito que eu dou um exemplo bom pelo fato de eu querer ajudar as pessoas. de querer mostrar as coisas boas da vida, de aproveitar a vida. Eu também dou dicas. Então, eu acredito que isso é uma coisa boa. Que tipo de dicas você dá? Bom, é... Assim, como muita gente tem meio como se fosse um tabu com câncer. Eu não tô culpando ninguém, não tô acusando ninguém. Mas eu só digo que, tipo, não é assim. Mesmo com câncer, você consegue viver a vida. Consegue viver a vida muito bem. E muita gente não... Muita gente acha que... Ah, se eu tiver câncer, eu vou morrer. Eu nunca mais vou conseguir viver. Eu posso ter isso, aquilo, aquilo. Poder pode. Eu digo que poder pode acontecer. Mas você vai continuar vivendo. Você vai continuar aproveitando seus dias. Daí eu sempre digo, tipo... Porque, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Então, eu digo, aproveita hoje. Você tá em casa. Você pode estar... Você não pode... Você pode estar não gostando dessa quarentena, óbvio. Porque tá muito chato. Tá cansativo. Mas, se esse é o momento... Aproveite esse momento de agora. Aproveite que você está em casa. Assiste um filme. Se você morar com os pais, fica com os pais, com os irmãos. Então, eu tento ver o lado bom pras coisas ruins que a gente possa achar. É importante isso, né, gente? Porque tudo tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Eu acho que poucas são as coisas que só tem o lado ruim. Digamos assim, né? São poucas as coisas. Acho que violência. Acho que certas doenças, como o câncer mesmo. É uma coisa muito forte, muito... Mas é lindo ver o jeito que você encarou isso. E o jeito que você superou isso. E o jeito que você tá jogando uma luz sobre isso. Iluminando tanta gente, né? Com isso. E eu digo pras pessoas. Eu não sou, tipo, sempre essa carinha sorridente. Eu chorei muitas vezes. Eu digo que eu já chorei muitas vezes. Vou chorar. Choro. Que não é fácil sempre, né? Eu imagino que não. Não, você é uma heroína. Já consegui isso. Agora, sempre, realmente... Primeiro que, assim, ninguém é feliz e sorri o tempo inteiro também, né? Acho que a vida é assim. É de altos e baixos. Enfim, faz parte, né? É normal. E você é uma guerreirona. Ai, que linda! E o que mais você fala no seu canal? O que mais você fala pras pessoas que você influencia? Eu falo... Além de falar um pouco do tratamento, pra ajudar as pessoas que têm algumas dúvidas, essas coisas, eu falo um pouco da minha vida, da minha história, pelo fato de eu já ter morado em vários lugares, pelo fato... Que lugares você morou já? Eu nasci em Caxias do Sul, então eu morei já em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Daí, em 2013, eu fui pra Fortaleza. Eu conheci a sua cidade já. Eu conheci a sua cidade, Caxias do Sul, já fui fazer o trabalho lá uma vez. É, tem um teatro lindo lá. É a partir de Cramado. Você sabe que, se eu não me engano, até... Hã? É o quê? É a partir de Cramado, Caxias, Porto Alegre. É a partir de Cramado, é. Eu já tive lá que fazer o trabalho. Eu adorei a sua cidade. E aí, onde mais você morou? Então, depois de Caxias, em 2013, eu tive que me mudar pra Fortaleza por conta do trabalho do meu pai, que a empresa dele solicitou pra ele ir pra lá. Daí, a gente aceitou, a gente foi, e ficou até 2016. E, antes de Fortaleza, eu também já morei em São Paulo, porque quando eu descobri que eu tava com câncer, os médicos... Eu me tratei um pouco em Caxias. Os médicos aconselharam ir pra Porto Alegre. De Porto Alegre, os médicos me aconselharam pra ir aqui pra São Paulo pra me tratar no Acerca Amargo, que é um hospital de tratamento oncológico pra crianças, adultos. Daí, eu vim. Então, eu morei um tempo aqui. Todos os meus tratamentos, eu tive que morar aqui. Daí, 2013, eu fui pra Fortaleza, passei alguns anos lá. Então, em 2016, eu voltei pra cá, porque eu soube de novo que eu tava com câncer, por causa que eu tava sentindo muita dor de cabeça. Daí, eu fiz exame lá, não tinha dado nada, tava... não tinha, tipo, tava zerado. E a gente não tava... Tava achando muito estranho, porque não passava a minha dor de cabeça. E os médicos davam remédio, remédio, remédio. E não passava. Daí, a gente disse, ah, vamos lá pra São Paulo, vamos fazer uma ressonância, né? Um exame de imagem lá. Daí, quando a gente chegou, a gente viu que... veio de novo. Daí, a gente alugou um apartamento aqui, um pequenininho, e ficou aqui. Agora, a gente já tá no maior. E tá aqui ainda, porque em 2017, minha mãe começou a fazer mestrado. E daí, eu... Em 2017, tava fazendo o acompanhamento. E agora, ano passado, 2019, voltou novamente na perna. Acho que o sarcoma. Daí, tive que fazer uma cirurgia, mas agora, eu já acabei esse tratamento também. Olha! Então, agora, você acabou tudo. Sim, acabei. Quando que você fez o último tratamento? Foi... Eu terminei esse daqui, acho que mês retrasado. Mês retrasado. Enfim, eu comecei... Oi? Oi, o que você falou? Ah, é que eu comecei ele, em junho do ano passado, esse tratamento. E terminei esse ano. Você é muito... Agora eu já terminei. Agora é só uma rotina de exames. Ô, Valentina, e o que que você... O que que você... O que que você diria pra essas pessoas que estão reclamando de ter que ficar em casa? Bom, primeiro, que tudo passa... Você que passou pelo que você passou, que ficou tanto tempo... Quanto tempo você teve que ficar no hospital se tratando? Primeiro, que tudo passa, né? Tudo passa, um dia passa, até a vida passa. E segundo, que... Eu sempre penso... E se fosse pior? Ou seja, e se fosse pior? E se você não tivesse casa, como muitas outras pessoas? E se você não tivesse proteção? Se você não tivesse, sei lá, plano de saúde? Se você não tivesse comida? Pra, sei lá, aumentar a imunidade? Então, eu sempre penso, e se fosse pior, né? E segunda coisa, terceira coisa, é que eu já fiquei muito mais tempo trancada. Quando eu fiz minha cirurgia na perna, ano passado, eu fiquei 56 dias internada. Porque eu fiz a cirurgia, fiquei na UTI, uma longa recuperação depois. Daí, ocorreu de ter inflamado a incisão, o corte. Daí, a gente esperou mais um tempo pra ver, a gente... O médico passou antibiótico, não passou. Daí, ele disse, vamos operar de novo. Daí, eu tive que reabrir o corte, pra fazer uma limpeza dentro. Ou seja, eu só fiz uma cirurgia pra limpar o corte. E daí, ficou tudo bem, eu voltei pra UTI, né? Porque sempre depois, num pós-operatório, em alguns, né? Tem que ir pra UTI pra ficar monitorando. Então, daí eu fui, fui pro quarto, e foi tudo bem, assim, só demorou um pouco mais pra eu voltar a caminhar, porque eu tive que deixar a perna imobilizada um tempo. Eu fiz fisioterapia, eu ainda tô fazendo, eu vou continuar fazendo depois da quarentena, né? Depois do coronavírus, no ambulatório. Fisioterapia. Fisioterapia. Ah, tá. Você tá andando normalmente, tá conseguindo andar tranquilo. Ah, que bom, né? Sim. Meu médico colocou uma órtese dentro da perna, né? Tipo, como se fosse uma perna mecânica. Só um pedaço, um pedacinho do fêmur. Mas aí, assim, você, então, o que mais você diria, o que você diria pra essas pessoas que estão saindo de casa, que estão, enfim, se aglomerando na rua? Você, por exemplo, é, você é uma pessoa, você, porque você é uma pessoa de risco, não é? Sim. Você tem que tomar um cuidado dobrado, não tem? Sim. Ainda mais porque a minha imunidade, a quimioterapia, né, o remédio, ele diminui muito a imunidade. Então, os leucócitos, paquetas, hemoglobinas, ficam muito baixos. Então, por exemplo, se eu cair, eu posso ter uma hemorragia, né? Não, assim, né, se eu cair muito, assim, se eu bater muito forte. Por isso que sempre os médicos pedem pra, durante o tratamento incológico, ficar em casa, não pedir nada de fora, não ir pra fora, não ter contato. E, assim, realmente, se você ficar saindo na rua, aí sim não vai passar. Tem que ter paciência nesse tempo. E, nesse tempo, tem que, tipo, tentar ver, tentar adaptar as coisas do seu melhor jeito, assim. se quiser, por exemplo, ver um filme, pode alugar, ou pode, ou, por exemplo, você faz aniversário na quarentena. Você pode fazer uma chamada de vídeo com seus amigos, e ir adaptando pra você achar a melhor forma que você fique mais à vontade. Você faz aniversário quando? Dia 15 de julho. Ih, é daqui a pouco, então. Você acha que a gente vai estar em quarentena ainda? Quase. Não sei. se a gente estiver em quarentena, você vai fazer uma chamada de vídeo com seus amigos? Eu acho que vou, sim. Com os meus avós, meus parentes. Eles moram, os seus parentes moram todos no Rio Grande do Sul ainda? Sim, todos. Legal. E aqui mora você, seu pai, sua mãe e um irmãozinho, não é isso? E meu irmão. Eu tenho um irmãozinho. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma pessoinha gritando lá da sala, que é meu irmãozinho. Ele tem um ano e meio e ele é paulista e eu sou do sul, né? Ah, ele nasceu aí em São Paulo. Você que nasceu lá no Rio Grande do Sul. Ele nasceu em 2018. E o que eu queria te perguntar também, o que você tem visto de bom nessa quarentena? Filme, série? E você parece muito adulta pra sua idade. Então, assim, que tipo de filme você vê, por exemplo, a Valentina vê? Eu não gosto muito de filme de terror porque eu fico muito tenso e sempre no final eu falo poxa, é isso? Então eu não sou tão assim de filme de terror. Eu gosto de comédia, aventura, ação, eu gosto muito dos filmes da Disney também, as animações. Mas qual que você prefere da Disney? Da Disney? É. Eu não sei, mas vários, eu gosto de vários mesmo. Tem um que é super legal, na verdade, que pouca gente viu que se chama Full Out, que é muito legal, é de superação, é baseado numa história real, de uma ginasta chamada Ariana Berlin, que ela sofre um acidente de carro e os médicos dizem que ela não vai poder mais fazer ginástica e que ela nunca mais vai poder dançar e ela consegue e é super legal o filme, eu gosto bastante, é a Disney que fez. E você viu isso aonde? No Netflix? Eu vi na Disney um dia que passou. Ah, tá. Então é um filme que você recomendaria para as pessoas verem nessa quarentena? Sim. E livro, o que você tem lido de bom? Porque você deve ler bastante também do jeito que você é esperta, inteligente. Eu tava lendo, eu tava terminando um da Malévola, que é baseado no filme, né, e é super legal você ver o filme e ler o livro do filme que você viu, porque o livro, você vai ver os detalhes que o filme não te mostrou, tipo, no livro fala muito dos detalhes de como era o bosque das fadas lá da Malévola, como era, como ela se sentia que no filme não falava, como ela achava as coisas, esse tipo de coisa. Como é que chama o livro, você sabe? Malévola, é o livro mesmo. É o nome do filme. O Valentina, e assim, o que você mais fazia quando você tava em tratamento, esses dias que você ficou 53 dias direto no hospital, você fazia o quê? Bom, cada dia eu tentava assim, inventar alguma coisa diferente. Eu lembro que eu e meu pai a gente brinca bastante, ele faz um monte de brincadeiras, a gente inventa de jogar stop, eu e minha mãe também, a gente inventa de assistir um filme, teve dias que eu assisti alguns episódios das minhas séries na Netflix, assisto TV, e a gente vai vendo. Né? Tem que inventar, tem que ser criativo, né? É. Eu gosto muito de desenhar também, então, de vez em quando, quando eu tô inspirada, eu desenho. Você desenha qualquer coisa ou tem alguma coisa que seja a sua especialidade? Qualquer coisa, sim. eu não sou muito boa de desenhar corpo, então, corpo não. Eu desenho bastante paisagem, assim, quando eu era menor eu desenhava bastante paisagem. Eu vi umas fotos suas, dei uma xeretada no seu Instagram, eu vi uma vez ou outra você de peruca, mas você quase não usa peruca, né? Oi? Eu vi uma vez ou outra você usando peruca no seu Instagram. Ah, sim. Eu tenho uma. Eu tenho, inclusive, eu tenho uma prótese que tá aqui nessa caixinha e uma prótese pro olho e peruca, só que, assim, eu fiz um vídeo até no meu canal falando sobre o porquê que eu não uso, porque eu não uso nem peruca, nem prótese, nem nada assim, porque, assim, eu tô acostumada, por exemplo, a não ter nos olhos desde pequenininha, então, eu sempre me senti bem. Com quantos anos você teve que tirar o olhinho? Dois. Dois anos. Dois anos. Eu não me lembro. Oi? Eu nem me lembro. Você nem se lembra? Não. Muito pequenininha, né, Val? É. Então, eu nunca uso, assim, prótese, peruca, porque meus pais, eles sempre correram atrás de próteses e próteses, que é caro, né? Mas, assim, eu sempre digo pra eles, mãe, pai, obrigada, muito obrigada a todos vocês, a vocês, mas eu me sinto bem do jeito que eu sou, porque eu tô acostumada a ficar assim. e a prótese precisa colar, a peruca aperta, pinica, e, sabe, eu não me sinto confortável por isso. Muito bom, é isso, você tem que se sentir confortável do jeito que você, do jeito que você quiser ficar. O pessoal tá super emocionado aqui com você, olha, tá todo mundo tomando, olha o coração desse anjo, gente, que lindos, ah, você é demais, é, meu Deus, que perfeito. Só elogios, olha só, que linda, como essa menina é apaixonante, mandem perguntas, pessoal, pra Valentina. Podem mandar. Né? Que ser humano superior, só elogios pra você. Ana Paula Esquibola, minha prima, tá aqui também. Quanto amor, olha só, todo mundo, emocionado com você, olha os adultos chorando na live. Tá vendo, gente, isso é que é influencer, digital influencer, entendeu? Gente que influencia de verdade, coisas boas, positivas, vamos aproveitar, acho que é bom a gente falar sobre isso, você e Valentina, o que você acha? É um bom momento esse que a gente tá protegido dentro de casa pra gente repensar quem a gente segue nas redes sociais também, né? Porque tem muita gente aí que tá desinfluenciando essas blogueiras que ficam postando roupa do dia, look do dia. Gente, isso acabou. Agora, a gente tá vivendo um momento de pandemia, vou entrar num outro assunto agora que é sustentabilidade, rapidinho. a gente tem que repensar o nosso assunto. Tem muita gente que eu tava seguindo e eu não gostava de seguir, porque, sabe, não era o meu estilo, assim, mas eu seguia só pra saber o que que as pessoas estavam fazendo ou se alguma notícia nessas coisas, mas eu não me sentia bem até por isso, porque as pessoas mesmo, algumas que eu tava seguindo, não tava influenciando exatamente as coisas boas e necessárias, então eu mesmo parei de seguir e segui realmente quem me inspirava e e tô melhor. É, muito melhor, gente, porque tem muita gente aí influenciando negativamente as pessoas, fazendo as pessoas se sentirem deprimidas porque não tem tudo que essas blogueiras postam, então você se sente inferior por causa disso, gente deprimida mesmo por causa das redes sociais, às vezes, sabe? Então a gente tem que seguir quem inspira a gente, quem de fato agrega na vida da gente, soma, agrega valor, né? Informações positivas, o que mais? Ó, tem gente perguntando aqui quantos anos você tem, ela tem 11 anos, mas cabeça de 18, e qual foi a outra coisa que você falou na DM que você me mandou? Você lembra, Marilu? Não sei. Eu também não lembro agora, você falou três coisas que eu achei engraçado, muito espirituosa. Modelo não existe, cada um tem a sua beleza própria. Isso, Sérgio, isso mesmo, isso mesmo. Que personalidade incrível da Valentina. Olha quanta coisa positiva. Já estão seguindo a Valentina, pessoal? Aqui. Pergunta pra ela o que ela gosta de comer. Ah, eu como de tudo. De tudo. É? Mas eu gosto muito de pizza, de tomate, eu adoro tomate. Eu adoro pizza também, Valentina. Vem cá, eu adoro pizza também, e você sabe o que eu adoro fazer com a pizza? Por quê? Eu sempre peço um pouco a mais pra deixar pro dia seguinte, porque eu tenho que comer pizza no café da manhã. Ah, sim, quando sobra eu como de café da manhã. Eu adoro, eu como até gelada. E você? Aham. Ui. O que mais você come? Vai. Eu gosto de melancia, couve com farofa, eu sou meio cearense, meio gaúcha, eu gosto de, eu adoro chimarrão, adoro farofa em tudo, na massa, é, macarrão, eu adoro, várias coisas. É. Mas o que que você mais gosta? Pizza? Brigadeiro? Eu adoro uma coisa, que meu vô faz, meu vô, pai da minha mãe, que é uma massa, chamada massa carbonara, é muito boa, mesmo. é assim, é, você, acho que, cozinha um ovo, eu não sei exatamente como ele faz, mas sei que é com ovo, bacon, e massa e queijo, assim, daí mistura tudo, fica um gosto muito bom. Valentina, tem uma pergunta boa. Chocolate amargo, eu amo chocolate amargo. O quê? Você ama o quê? É que, tem gente falando aqui, chocolate amargo. Ah, é a Sandra, bebe Sandra. Eu gosto de chocolate branco. É bom. Agora, o Valentina, tem uma pergunta muito boa aqui, eu quero saber de você, qual é o seu maior sonho? Ai, meu Deus, meu maior sonho. Assim, eu tenho um sonho, assim, de querer que o mundo fosse, tipo, mais pacífico, que não tivesse guerra por motivos, sabe, idiotas, motivos que não, que não precisam ter guerra por um motivo. por tal motivo. Eu queria mais amor, mais paz, mas, um sonho pessoal meu, é que eu gosto muito, muito, muito de atuar. Eu gosto muito de atuar, dançar, cantar, então, meu sonho é ou poder ser atriz, ou poder fazer algum clipe musical. Uau, você tem vontade de fazer um clipe musical? Aham. Mas você cantando ou só participar de um clipe musical? Não sei, assim, mas eu prefiro, como eu não tenho uma voz tão boa, assim, pra cantar, eu até preferiria fazer um filme ou alguma outra coisa. Eu fiz teatro por um tempo. Então, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te fazer um convite aqui, tá? Eu vou, eu vou, eu tô convidando, eu tô acertando com o Ziba. Você tem que conhecer o Ziba. O Ziba é um brasileiro que faz uma música deliciosa junto com a Loki. Você conhece esse pessoal? Uau! Então, é uma galera muito boa, eles fazem uma música muito gostosa, eu sou muito fã deles, e o Ziba vai topar um convite já meu aqui pro SCB, que é um formato que eu tô fazendo lá pro YouTube, só coisas boas, e eu vou fazer um clipão, vou fazer um clipe legal e você pode participar com a gente, dançando na sua casa mesmo. O que você acha? Calco! Você topa? Caramba, nossa! Tá bom! O Ziba acabou de lançar agora uma música deliciosa, Eu Te Quero, com a Manu Gavassi. Se você puder, baixa pra ver, é muito legal a música. Eu Te Quero? É, eu ainda tô vendo com ele qual música que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer um clipe que a ideia é convidar pelo menos umas 10, 15 pessoas que sejam aqui no, que sejam da nossa família aqui das redes sociais pra participarem junto, as pessoas se gravarem de casa, e eu tô te convidando já pra participar desse clipe então, tá bom? Ai, obrigada! Ai, que emoção! Então agora você tem que acessar lá a playlist do Ziba, ficar sabendo tudo das músicas dele, você vai adorar, eu adoro, sou muito fã dele. Ah, eu vou ver lá. E aí, assim que eu definir, assim que ele definir, na verdade, qual vai ser a música, eu vou passar pra você e pra todo mundo aqui, porque, enfim, não vai dar pra muita gente participar, porque a gente tem um limite que senão fica muita gente no clipe, mas a ideia é pegar uma música de sucesso do Ziba e fazer uma, fazer um clipe, assim, bem diferente, bem bacana, todo mundo em casa, mas todo mundo junto, cada um na sua casa, todo mundo junto e separado, né? Como a gente tá agora, tá todo mundo separado junto ao mesmo tempo, né? Obrigada! Imagina, é um prazer, obrigado você, é um prazer, é meu, olha só, tô tanta gente aqui te elogiando, meu Deus do céu, olha quanto amor, olha só, já tem um monte de gente te seguindo, depois me fala se você, ó, Deus é maravilhoso, qual é a sua religião? Você tem religião? Então, eu sou meio de tudo, assim, se tem paz, se tem amor, eu tô dentro, assim, espiritualidade, eu sou meio católica, se tem amor, eu tô dentro. Não é? Eu também, eu sou católico por batismo, mas eu quase não vou à igreja, eu acho que o importante é a gente estar de bem com a gente mesmo, a gente espalhar a luz por aí, ser gentil com todo mundo, né? Eu acho que Deus é amor, amor é ação, e ação é gentileza, ser gentil com todo mundo, independente de quem seja, se é o teu porteiro, se é, enfim, gentileza gera gentileza. Isso. Olha a pessoa aqui, iluminada, lindinha, que linda, a religião está no coração, muito amor. Menina, você é luz. Manda beijo, beijo. Ah, muito legal. O que mais você quer falar, Valentina? Você que manda aqui agora, vai. Não sei. Não sei mesmo. Eu estou muito feliz em poder participar dessa live contigo, e isso é um prazer enorme. Ah, que delícia, eu também estou adorando. Se alguma pessoa quiser perguntar alguma coisa... Qual é a melhor definição? Iluminada em tudo. Sustentabilidade. Vamos falar sobre sustentabilidade um pouquinho? Olha, ressugeriu sustentabilidade aqui. Parece que você estudou algo sobre sustentabilidade. Eu sei bastante referência sobre reciclar e ser sustentável pelo fato de você não precisar ficar comprando muita coisa, pelo fato de poder reciclar aquilo que você tem para poder utilizar. Eu até peguei umas coisinhas, caso alguém quisesse perguntar. Que é uma coisa que eu fiz bastante, assim. Em 2016, quando eu vim para cá, que eu morei em um apartamento bem pequenininho, era um kitnet, muita coisa minha, várias coisas da minha mãe, do meu pai, teve que ficar em Caxias do Sul, numa mudança, na casa de um parente nosso. E muita coisa, tipo, a gente teve que improvisar. E daí, eu fiz várias coisas de papel, de lata, e a gente começou a adquirir esse tipo de coisa. Então, por exemplo, isso daqui foi uma das coisas que eu fiz em 2016. O que é isso? Então, no hospital, as crianças ganham um kitzinho de, de, quando elas vão internar, né? vem shampoo, touca, escova de cabelo, não sei porquê, já fiz um vídeo falando isso no meu canal, né? Pra quê? Escova de cabelo pra um hospital roncológico. Eu falei bem assim, né? Ah, Valentina, você não insiste. Porque, um creme pras mãos, um perfume, né? Agora, escova pra cabelo, é meio engraçado. Daí, eles têm esses potinhos, assim, eles têm com uma tampinha. Aqui, a gente usou tecido, que é super baratinho. O potinho, a gente ganha, né? E fitinha, e a gente colou, a gente não, minha mãe, né? Colou com cola quente, e fez isso daqui. Ficou muito, muito, muito fofo. Meu pai falando, eles dão shampoo, dão várias coisas, assim. E daí, a gente fez esse potinho, e eu até hoje, uso ele. Tem algumas coisas, eu guardo ainda, né? Outra coisa, é lata de, de, leite em pó. Eu uso, também. Daí, a gente colocou, essa outra estampa, de corujinha. E daí, fica super, você pode customizar, do jeito que quiser. E você usa pra que isso, essa latinha? Então, esses potinhos, eu uso, tipo, pra porta treco, por exemplo. Esses daqui, em 2016, como só tinha uma bancadinha, eu colocava meus lápis, lápis de cor, lápis de escrever, borracha, eu colocava de tudo aqui. Esses daqui, a gente colocava, alguns remédios, na cozinha, e por aí em diante. Que lindo, eu fazia muito isso também, eu acho que é importantíssimo, a gente reaproveitar as coisas, né? Sabe como é que chama isso aí, que você fez? Chama upcycling. Legal, eu não sabia. Reciclagem, em inglês, não chama recycle? Sim. Aí, isso é mais do que reciclagem, que você fez. Você fez uma coisa up, além da reciclagem. você fez upcycling. Que legal. Porque você... Bacana, não sabia. Você não só reaproveitou uma latinha, como você agregou valor a ela. Você, em vez de jogar ela no lixo, você transformou ela numa coisa que vai ter mais vida útil. Olha que legal. O que você está olhando aí? Está olhando os comentários. Está olhando os comentários? O que você viu de bom aí? Alguma pergunta boa? Pergunta... Não sei. Tinha uma aqui, que é... Você toca algum... Está perguntando aqui. Você toca algum tipo de instrumento? Bom, assim, na minha escola, em 2018, eles começaram a dar aula de flauta na aula de música. Então... Eu gostava. Era meio complicado, meio chato. Mas eu gostava. Então, eu sei tocar um pouquinho de flauta doce. Mas... mas eu queria mesmo aprender a tocar teclado. E vem cá. Eu te perguntei quem morava aí nessa casa. Você disse que era só você, seu pai, sua mãe e seu irmão. Mas parece que tem aí um outro... Tem um bichinho. Tem um outro morador aí nessa casa. Não tem? Ah... Meu gatinho. Cadê ele? Você pode mostrar ali pra mim? Tem um gatinho. Ele está em algum lugar dormindo. Ih, deve ter... Mas eu tive que expulsar ele aqui do nosso quarto porque ele ia fazer uma bagunça aqui. Essas covinhas são heranças das covinhas ou do seu pai? O meu gatinho é cearense. A gente ganhou ele lá no Ceará. A gente adotou ele. Meu irmão é paulista. Eu e meu pai e minha mãe é de caixas. Então, uma mistura. Ah! Valeu! Ah! Que gatão! É enorme! Como é que é o nome dela? Então, é ela. Só que é ele. Como assim? Fiquei confuso agora. É que assim, vamos dizer que é um gatinho LGBT. Por quê? É que é uma longa história. Isso acontece acontece? Isso acontece com a maioria dos gatinhos. Porque quando eles nascem, é muito difícil ver qual é o gênero dele. E quando ele nasceu, a veterinária disse que era uma menina. Daí a gente, vamos escolher o nome de Nica. Daí, beleza, a gente escolheu. E daí, eu acho que um tempo depois, um ano, por aí, a gente teve que levar ela no veterinário de novo. E, enfim, não me lembro exatamente, é que faz tempo. Ela disse que é um menino. E a gente ficou com um dó de trocar um nome, um dó que ficou Nica. Minha amiga Isadora, beijo, Isa, ela fala Ô, Nica. Ela sempre fala Ô, Nica, vem aqui. Porque é difícil falar, né? Mas daria pra chamar de Nica também. Ai, que figura você. E tu, tem algum bichinho? Hã? Tu tem alguns bichinhos? Eu tenho uma cachorra, mas não fica aqui comigo. Ela é uma golden retriever, ela fica na casa dos meus pais, aí em São Paulo. Eu moro no Rio, né? Hoje em dia. Aham. Mas eu amo ela. Ah, eu queria conhecer o Rio. Agora sim, Nica é um nome que pode ser também de homem, não tem problema. Você acha que ele é um gatinho LGBT só por causa disso? Não, é que a gente brinca com ele em casa disso. Mas eu acho super legal, super fofo. Super fofo, demais. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Tem gente perguntando aqui pra você. Eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro com a minha família. A gente sempre costuma jogar alguma coisa e já assisti séries. Eu assisto séries da Netflix, na TV. Qual o seu jogo de tabuleiro favorito, Valentina? Eu gosto muito do jogo Detetive, que é bem, é um caátrico. Eu adorava também, já joguei muito Detetive. Qual a matéria que você mais gosta de estudar? Ciências, adoro ciências, adoro corpo humano, universo, as galáxias, sistema solar. Lindo, né? Eu também adoro. Acho que ciência é uma das matérias mais interessantes também, sabe? porque a gente se conhecer melhor, conhecer o nosso universo melhor, né? Nosso planeta. Acho fundamental. Ciência e numa situação como essa que a gente está vivendo hoje em dia, o que salva a gente é a ciência, né? O que vai criar essa vacina daqui a pouco é a ciência, enfim. Então, acho que a gente tem que estar atento aí porque, infelizmente, tem muitos líderes no mundo, líderes políticos que estão tentando queimar a ciência com a população, mas olha aí, até a Valentina com 11 anos já sabe que ciências é a melhor coisa que tem em termos de... Ah, é! Minha professora de ciências está na live. Hoje a gente fez um experimento sobre misturas homogêneas e heterogêneas. A gente está aprendendo misturas que têm uma fase e misturas que têm duas fases. Ah, é isso que você está aprendendo agora? Aham. O que você diria para quem acha que a Terra é plana? Eu diria ok, né? Se você tem sua teoria, beleza, mas se eu fosse você estudaria um pouquinho mais. Maravilhosa. Ah, eu já sou seu fã, viu, Valentina? Eu também cansava muito. Você é muito linda. O que mais? Mais perguntas? Muito linda. Graças. Um beijo. É, porque agora tem pessoas de toda a América Latina aqui com nós. Meus primos, eles são mexicanos. Ah, é? Então você fala um pouco de espanhol? Ó, tem gente te esperando lá em Fortaleza já. Você tem vontade de voltar para lá? Ah, esperei. Oi? Tem vontade de voltar para lá? Tenho. Se eu pudesse, eu moraria cada dia num lugarzinho. Por quê? Porque, assim, por exemplo, São Paulo tem seus prós e contras, Fortaleza tem seus prós e contras, Caxias tem seus prós e contras. Porque, por exemplo, eu aqui em São Paulo é bom, é muito bom que tem o hospital quartinho, que tem várias coisas divertidas para fazer. Fortaleza, porque é muito gostoso lá. A gente ficou um tempo lá muito maravilhoso, assim, as praias, o calor. Só que é bem longe de Caxias do Sul, porque a gente se preocupa muito com os nossos familiares. Então, a gente talvez pretenda voltar para Caxias. E Caxias tem seu contra, que não tem muita coisa para fazer. É pequenininho lá, né? E porque eu odeio frio. Eu não gosto de frio. Eu adoro frio. É 7 de setembro o nome do teatro em Caxias? Você sabe, pergunta para o seu pai se é isso. Acho que é 7 de setembro. Ai, eu não sei. Eu não conheço exatamente bem em Caxias, mas depois eu te mando mensagem para ver qual que é. Tá. Eu já fui para Natal, sabia? É que tem gente aqui pedindo para ir para Natal. Para Natal, Rio Grande do Sul. Venha para Natal, maravilhoso. eu já fui um dia quando eu era bem pequena. Tem um vento gostoso lá em Natal também. É. O que você mais gosta de ouvir, Valentina? Ouvir de música? É. Eu gosto muito de pop. Mas o quê? Dá nome. Nome aos bois. Vamos lá. Dá o nome de uns dois ou três artistas que você mais tem ouvido ultimamente. Olha, eu ouço um pouco de tudo. Eu gosto muito da cantora Billie Eilish. Eu gosto eu gosto eu gosto da Ana Vitória. Eu adoro Ana Vitória. Tiago York. Oi? Ana Vitória é o quê? Você falou? E Tiago York. Ah, o Tiago York tá. Que legal. Ana Vitória, Tiago York. Pedro Parente em Caxias. Vem pro Rio. Todo mundo quer você em todos os lugares. Gente, é uma Valentina só. Não dá pra ela se dividir. Tem uma pessoa aqui chamada Catitas que tá falando assim. Eu tenho uma pergunta. tem uma deficiência e tem sempre alguém olhando pra mim na rua. Eu já aprendi a não ligar mas às vezes incomoda. Queria saber como lidar com isso com os olhares das pessoas. Bom, eu... é a melhor pergunta da live essa. Qual o nome dela? Oi, é... Acho que é Arroba Catita. Arroba Catita. Parabéns pela tua pergunta. Que linda, viu? Adorei. Eu... Todo mundo me olha assim. Ah, vai falhar a live agora? Peraí, peraí que tá falhando a live. É, falhou. Oi, pronto, voltou, voltou. Vai, pode responder agora. Então, eu já tive esse problema várias vezes. Teve até um colega meu em Caxias do Sul que me chamou de pirata, mas eu... Eu era muito pequena, então eu não liguei. E assim, se você gosta de chamar atenção, eu até considero uma coisa legal. Daí você fica famosa lá, todo mundo olhando pra você, daí você faz um assim, você faz assim, assim com o cabelo. Então, eu levo tudo pelo jeito mais leve e mais gostoso, assim, de dar risada. Então, hum, eu não me importo, tipo, eu não tenho exatamente uma dica porque eu não me importo, então eu não sei exatamente o que falar, mas se a pessoa te perguntar, diz o que você tem e pronto, assim, né, eu não sei exatamente. Linda. Já disse muito já, até. A Nígia sofreu burro. Você tá frequentando a escola, Valentina, antes da pandemia? Você tava frequentando a escola? Não. Você tava estudando em casa? como é que tava a saúde? em 2019, eu tava estudando na escola, na escola que eu tava estudando desde 2017, aqui em São Paulo, e... Fala aqui, antes tu levou o olho pra tomar banho, pra passear. Hã? Tem que... Hã? 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 Quando alguém te pergunta como é que tu tá sem o olho, tu levou pra passear. Ah, sim! Desculpa, é que tem uma coisa que, assim, eu acho bem engraçado. Daí, porque, assim, as pessoas, muita gente me pergunta, ah, cadê seu olho? Né? Tudo bem, eu não me importo. Mas, meu pai, minha mãe, eles... Eu ficava chateada com isso. Quando eu era menorzinha, um pouquinho menor, eu ficava. Mas agora eu não fico mais. Daí, meu pai disse assim, Vavá, por que você não fala assim? Ah, eu tirei pra Vavá. porque, tipo, eu tive algum problema. Se a pessoa não tem um olho, eu podia ter algum problema, né? Então, daí eu acho engraçado. Perguntas idiotas merecem respostas assim, tem que zoar mesmo com a cara da pessoa, não é possível, gente. Que artista te inspira? Bom, ela meio que já respondeu um pouco isso, né? Os artistas preferidos dela. Aham, eu gosto muito de alguns youtubers que eles falam bastante coisas legais que eu também gosto de alguns. Oi? Por exemplo? Tem uma youtuber chamada Dobruski, Jennifer Dobruski, que ela é lá de Curitiba. E, ah, eu amo ela. Ela dá dicas de beleza, ela dá dicas... Ela é vegetariana, ela... Ela é uma fofa e eu gosto muito dela porque ela fala de coisas legais. Ela dá dicas de livros, dá dicas... Assim, dicas no geral. Você é vegetariana também? Eu? Eu não sou vegetariana, mas eu prefiro frango do que carne vermelha. Tipo, eu sei que não é vegetariana, mas eu prefiro mais frango que a carne... Eu acho que é branca, né? É. Eu acho. Carne branca, é. Você prefere carne branca do que carne vermelha. E você tem muitos lenços de cabeça, Valentina? Adorei esse teu lenço de cabeça. Ah, eu tenho uma... Eu tenho bastante bandana, assim. Eu tenho de várias. Mas eu geralmente uso essa porque essa aqui, ela é uma faixa. E as outras são bandanas, daí precisa amarrar. Daí eu tenho um pouquinho de preguiça de amarrar, né? Porque caso caia, é difícil. Daí tem que colocar, amarrar de novo. Entendi. E, bom, minha filha da sua idade vê vários youtubers que ensinam sustentabilidade de uma forma muito legal e criativa. Ah, que legal. O que mais? Olha o pessoal da Duamor aqui. Deve ter vários amigos seus lá, né? Você viu alguma coisa de bom aí? Porque você achou uma pergunta excelente, né? O Beabá está perguntando quem é meu crush. Eu não tenho crush. Não tem? Eu não tenho. Fui. Por quê? Não sei. Tem. Minha amiga Bia está aqui na live. Manda beijo. Beijo, Bia. Que saudade. Tem alguém aqui perguntando. Põe a sua mãe aí do seu lado para eu ver ela também. Ah, tá bom. Mami? Que coisa linda, né, gente? Essa menina. Oi, Cris. Senta aqui. Não, senta tu. Você é a principal. Meu Deus. Oi, Sérgio. Tudo bom? Eu estou te conhecendo agora. Da mesma forma, eu. Tu é um fofo. A gente já tinha se falado por telefone, mas agora eu estou te vendo. Né? É. Deixa eu te ver. Ah, muito fofa, tá? Muito linda essa conversa de vocês. Nossa, demais. Amei. Que coisa linda a tua filha. Parabéns, viu? Pela educação que você e o seu marido deram para ela. Teu pai está aí também? Está aqui também, papai. Deixa eu ver o papai também. Oi. E aí, paizão. Tudo bom? Eu estou dormindo. Muito obrigado. Muito bem. A gente sempre conversou muito, sabe, Sérgio? Abertamente sobre muitas coisas, desde que ela é criança. Sempre falando de um jeito que fosse fácil para ela entender. Oi, maninho. Oi, meu amor. Tá com vergonha? Manda beijo. De um aninho, dois? Um ano e meio. Um ano e meio. Que lindo. E aí, você estava contando que você sempre conversa muito com ela? É, então, eu acho que isso foi fazendo com que ela fosse tendo muita consciência, né? Sobre tudo que se passava com ela e tudo que se passa ao redor, né? Ela sempre perguntava muitas coisas e aí a gente sempre explicava de um jeitinho que ela pudesse entender, né? Mas não deixava nunca de responder de uma forma consciente e verdadeira, né? Total, claro. Mas eu sempre falo, Sérgio, assim, que antes de ela ser minha filha, ela é filha dele, né? Então, eu estou aqui só para cuidar dela, então eu posso dizer que eu tenho muito orgulho porque ela não é, ela é minha, ela está minha filha, mas ela é minha irmã, né? Claro, a gente tem a mesma altura, né, mãe? Corta, corta. Sério? Você já está no tamanho dela? Já usa o mesmo número de calçado que eu. Olha só que legal. A gente pode... 11 anos. 11 anos. Uau. Tu quer dizer que eu sou baixinha, né? É, eu sou baixinha. Quanto você mede? 1,58. 1,58. E você já está com 1,58 com 11 anos, Valentina? Você vai ser muito alta. É, quase. Quase. Ah, tá. Apro, Rafa. Tem muitos amigos seus aqui, viu? É. Antes, a Si, a Si e a Mari falaram pra te falar do teu crush de 2016. Inclusive, tu deixou aquela medalhinha aí. Ah, 2016, sim. Vou falar. É, mostra a medalhinha também. Quem era, quem era, quem era o crush de 2016? Então. É... Um menino muito especial pra mim. Um beijo, Tia Fê. Um beijo, Rafa. Que ele também se tratou. Mas agora ele está num lugar melhor. Mais gostoso. Está se divertindo muito. E eu tinha dado essa medalhinha pra ele. Que uma moça, lá na frente do hospital... Eu estava lá no hospital esperando o carro vir, porque eu tinha feito um exame. E uma moça, que eu nem conhecia, disse que ela queria me dar essa medalhinha do Papa Francisco, né? É de São Bento. São Bento. Daí, eu ganhei essa medalhinha, fiquei um tempinho com ela. Daí eu disse, hum, vou dar pro Zé, que o nome dele é José Renato. E daí eu dei pra ele. E antes dele estar nesse lugar melhor, ele me devolveu junto com essa fitinha. Ah, que linda história, Valentina. E você conheceu ele aonde? No hospital? No hospital. Não, na verdade, foi na Rádio Disney, né? Tem uma moça chamada Simone, que ela está assistindo a live. Ela faz parte da ONG do Beabá. Beijo-se, que é essa ONG aqui, que tem esse ursinho. Que ajuda as crianças com tantos também. Tem esse livrinho que o Beabá que fez com várias coisas explicando sobre o tratamento oncológico. Você não tem vontade de escrever um livro, não? Ó, Valentina, se acabar, porque parece que com uma hora acaba aqui. Responde rapidinho. Ah, é? Um beijo na direct message te agradecendo. Mas deixa eu já agradecer. Muito obrigado, viu? Foi linda essa live, eu amei, aprendi demais. Sérgio, obrigada, é um prazer. Eu sou muito metida e falo muito, né? Eu também sou muito ansiosa, né? Mas eu me diverti, eu estou me divertindo muito. Você não é nada disso, é maravilhosa. Mas você não tem vontade de escrever um livro, não? Eu tenho, eu até comecei, só que daí eu parei e veio a história do Ocho Sarcoma na Perna. E eu queria esperar um pouquinho mais, assim, pra escrever. Mas eu acho que eu já vou recomeçar. Linda. Eu vou ler teu livro. Eu quero ser o primeiro a comprar o teu livro, tá bom? Obrigada. Você recebeu um autógrafo seu. Olha, muito obrigado por esse papo delicioso. Acho que foi renovador pra muita gente. Obrigada, eu. Foi inspirador pra muita gente. Ah, tem muitas pessoas falando que, perguntando, na verdade, se tu vai salvar a live. Agora não dá mais pra salvar as lives, pessoal. Agora as lives, o que você consegue fazer é salvar no IGTV. Eu vou deixar, assim que terminar, vai ficar... Tá, obrigada. Adorei. Tá bom? Adorei também. Obrigado, Cris. Muito obrigado. Manda um beijão pra tua mãe. Não sei se ela tá aí. Muito obrigado. Obrigada, César. De novo, por esse ser humano lindo que você criou, que vocês educaram, você e o seu marido. Valentina, parabéns por ser essa força que você é, essa luz. Continue sempre assim, viu? Inspirando muita gente. Espero te encontrar mais vezes e bater mais papo com você. Olha, parece que tem gente da Beabá.org que... Um beijo de quem estudou no Dante. Porque eu estudei no Dante em São Paulo. Parece que tem gente dessa Beabá, essa ONG que você falou, que estudou no Dante também comigo. Olha que coincidência legal. É. Turma, vocês que estão aqui assistindo essa live, que se emocionaram junto comigo, muito obrigado também pelo carinho, por estarem aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijão. Sigam a Valentina. Sigam os vídeos da Valentina. Vejam os vídeos da Valentina, que ela tem muita coisa boa, como vocês já viram nesse há uma horinha que a gente ficou conversando. Ela tem muita coisa boa pra falar e pra inspirar a gente. É uma verdadeira influenciadora digital. Um beijo pra você, Val. Tudo de bom, viu? Sou teu fã. Beijo. Obrigada. Muita luz, sempre. Ai, gente, que demais, né? Tá aqui. Vou deixar salva no IGTV. Essa conversa maravilhosa que a gente teve com a Valentina. E é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Adorei. Foi a minha live preferida, sem dúvida nenhuma. Sim. Obrigado.